em detalhes o reino espiritual, o reino dos céus porém Jesus mesmo falou para não se preocupar com isso Jesus falou no sermão para não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis muito com o sentido da vida qual é o nome que pode acrescentar algum centímetro a sua estatura ou um fio de cabelo, entendeu? então não se preocupeis muito com o sentido da vida se preocupeis primeiro em buscar o reino dos céus e tudo vos serão acrescentado então vamos lá pessoal, se a gente tem um rio aí a gente tem um rio, tá? e vamos supor vamos supor que você está aqui, vamos bem devagar vamos supor que você está aqui eu não sei desenhar muito bem, tá pessoal? mas vamos supor que você está aqui observando o rio e o rio está passando o rio está indo nesse sentido aqui certo? aí o que aconteceu? vamos supor que o rio ficou meio revolto e aí, se você já teve a oportunidade de analisar o mar qualquer rio isso aqui é muito simples se você ficar olhando para a água você vai perceber que volta e meia sai uma gota do rio não é verdade? ou tem uma pequena crista assim de onda e volta de novo para o rio então você vai perceber que essa crista de onda que saiu aqui que se manifestou ele não é o rio mas ele está dentro do rio e também faz parte do rio então esse aqui é o Tiago esse aqui é a Maria o rio aqui é o todo nós somos manifestações pequenas manifestações e é pequenas mesmo sabe por quê? como o Paulo dizia acho que foi o Paulo que falou isso que para o tempo de Deus um ano um dia equivale a mil anos então assim para a nossa vida que a gente vai viver terreno sei lá 80, 60 anos 100 anos não é nada perante os olhos de Deus se a gente for ver a criação do mundo se a gente for ver por essa visão que aconteceu há uns dias atrás há pouco tempo atrás claro pessoal que é uma forma de tentar explicar claro que é uma situação como é que eu posso dizer talvez anedótica claro que não é bem assim porque o tempo ele nem existe por todo o todo ele está fora do espaço e tempo não faz parte da nossa realidade aqui nós estamos em outra realidade em outra dimensão Deus na verdade ele é o Deus o Criador ele é ele não existe ele é é diferente se você procurar o significado do verbo existir você vai ver que essa palavra existir nem pode ser aplicada ao todo o todo o Deus é ele é o eu sou ele é o Deus o Criador aquele que está acima de tudo é algo muito acima do que a nossa mente humana possa entender então imaginemos esse rio aqui onde você tem pequenas manifestações pequenas cristas de ondas né que são que são individualizados cada um tem sua individualidade que é o nosso nossa alma o nosso ego né Tiago tem a personalidade X Maria tem outra personalidade mas todos fazem parte do mesmo rio todos fazem parte do mesmo todo e se tem duas pessoas por exemplo disputando um concurso público no caso aqui é no caso aqui é uma pequena história pra poder tentar explicar um conhecimento que eu vou passar não fique muito preocupado é que nem como Jesus falava Jesus falava pra Nicodemos Jesus falava assim ah em verdade vos digo se um homem não nascer de novo não conseguirá entender o reino dos céus né e e a pessoa fica muito presa ao exemplo e aí Nicodemos falou assim como pode um homem voltar pro ventre da sua própria mãe aí Jesus fala assim não se espanteie quando eu falo em renascer porque o que Jesus estava falando o renascer dele não era físico o renascer dele era no entendimento era espiritual pessoal nós somos seres nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espiritual desde o início apenas tem uma experiência curta física será que é tão difícil de entender isso nós somos seres espiritual no reino dos céus é espírito nós também somos espírito e o pai também é espírito apenas nós estamos vivendo uma situação física então Jesus quando eu estava ensinando era espiritual do início ao fim quando ele deu o exemplo ele continuando a explicar pra Nicodemos ele estava tentando explicar dando um exemplo ele não vê o vento o vento ele bate onde tem que bater você não sabe nem da onde ele vem nem pra onde ele vai mas você o sente eu já dei esse exemplo é que nem está o ventilador aqui me refrescando aqui eu não estou vendo o ar mas eu estou sentindo o vento esse é o espírito então nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais nós somos espírito tendo experiências físicas então se você quer ter o entendimento o acesso a isso você tem que ser espiritual e tudo que eu estou falando aqui toda manifestação tem que ser no espírito no entendimento não pode ser físico então não se preocupe muito com o exemplo da questão do concurso público é apenas uma didática pra tentar entender algo que eu estou falando que é espiritual entendeu não se preocupe não se atente muito ao exemplo o exemplo é apenas um mecanismo de uma tentativa de poder passar uma mensagem que é tão simples mas ao mesmo tempo não é tão fácil de poder explicar e fazer com que as pessoas entendam eu quero que vocês entendam que eu estou me esforçando ao máximo pra poder transmitir essa mensagem aqui que não é fácil apesar de ser uma mensagem muito simples mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão me ouvindo e que tiver um terreno fértil de vir com um copo vazio e não com um copo cheio aquela pessoa certamente vai escutar essa informação que está sendo passada aqui e vai ter um renascer e vai ter uma busca vai ter uma transformação que é isso que a gente quer mas pra você ter esse entendimento aqui você tem que pegar o sistema de crença pegar e jogar no lixo joga tudo no lixo vir de uma forma humilde de uma forma de querer aprender esquecer tudo aquilo que você aprendeu pra que você se faça uma pessoa nova uma pessoa nova no entendimento e logo você consiga manifestar tudo aquilo que você sempre sonhou porque isso é que realmente importa Thiago, manifestar o curso aí? Não a transformação na prática entendeu? então vamos lá então se ambos aqui fazem parte do criador que é o criador aqui como duas pessoas colapsando a mesma coisa uma A vai ter mais força que B por exemplo bom Thiago devido com esse exemplo aqui talvez a pessoa talvez isso aqui emana do rio e não eu apesar de eu fazer parte do tudo isso aqui emana do rio já está começando a entender? vamos lá aqui está você aqui está você e nós somos uma antena de rádio ambulante se você coloca por exemplo aqui no Rio no Rio de Janeiro 99.9 eu acho que é JBFM não lembro muito tempo que eu não escuto rádio eu acho que é isso quem for do Rio até confirma aí no chat se você quiser escutar outra outra estação você tem que mudar os rádios antigos você mudava assim hoje tudo é digital mas enfim você tem que mudar e necessariamente você tem que passar por uma frequência a outra você vai ter que passar por todas as faixas de frequência eu já falei até sobre isso também não vou voltar nisso não eu já expliquei sobre isso isso mostra que quando a gente tem umas experiências ruins na nossa vida para a gente poder evoluir a gente vai ter que passar por cada etapa daquela 99.9 99.5 99.6 99.7 99.8 até chegar 99.9 então às vezes um problema que aconteceu lá atrás uma doença que se manifestou alguma coisa que você entre aspas achou ruim um problemão hoje você fez você mais forte mas você teve que passar por tudo aquilo ali Tiago isso quer dizer que a gente aprende só através do sofrimento não depende você pode por exemplo assistir um negócio desse aqui o conhecimento despertar e não ter que passar pelo sofrimento mas infelizmente a grande maioria e eu me incluo nessa lista também só conseguem realmente entender quando o sofrimento bate muitas vezes o crescimento amplo e rápido vem quando quanto mais você se afunda se você quer construir um prédio quanto maior for o prédio mais fundo você tem que cavar então tipo assim quanto maior é o problema o sofrimento que você está passando se você conseguir superar esse problema maior você vai se tornar por causa do tamanho da adversidade precisa ser assim não precisa não precisa não há necessidade de só crescer através do sofrimento porém a grande maioria eu me incluo nessa história só aprende através do sofrimento eu fui muito lapidado pelos problemas que eu tive eu tive uma quantidade de sofrimento tão grande que me lapidou até chegar aonde eu estou hoje então de uma certa forma eu sou muito grato a tudo que me aconteceu o problema do coração nossa infinidade de coisas que aconteceu na minha vida foi amplo de coisas ruins mas isso me lapidou para o meu crescimento mas não precisa ser assim então todos nós temos uma temos uma vibração seja ela qual for nós somos uma antena de rádio e emitimos onda para todo o universo então por exemplo eu estou aqui vamos pegar um exemplo aqui de dinheiro eu estou aqui veio uma veio uma você conseguiu pagar a conta de luz esse mês mas você não faz ideia de como vai pagar a conta de luz mês que vem então o teu pensamento aqui fica preocupado fica preocupado com raiva do governo enfim então automaticamente quando você começa a pensar assim você começa a emanar eu vou dar por exemplo o didático aqui uma energia A e aí aqui pessoal e aí já começa a explicação do eu vou botar em preto que eu acho que é melhor aí daqui a pouco eu vou começar a explicação da questão do concurso público por isso que eu falei para você ver com calma quem está com pressa pessoal realmente não está preparado para poder ter um entendimento ah Tiago você fala 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 parece que está enrolando não conhecimento ele tem que ser bem devagar só vai ficar aqui quem realmente quer aprender quem tem que ter paciência para isso então você começa a emanar A vai chegar o universo aqui ah legal você está emanando A beleza toma A de volta toma A de volta para você um monte de A de volta emanou carência emanou falta toma falta mais falta mais problema mais problema mais problema pessoal é incrível como eu vou dar um exemplo e eu vou falar tudo o que tem para falar tem muita coisa para eu falar mas eu vou dar um exemplo disso aqui pessoal que é o seguinte há muito tempo atrás quando eu tinha uma empresa ainda eu trabalhava com instalação de câmera eu comprei um carro velho né paguei dois mil reais num cadete e aí eu lembro engraçado pessoal apesar de não ter o entendimento que eu tinha hoje eu realmente já desde desde muito tempo eu nunca fui uma pessoa que tive nunca folguei com um certo tipo de pensamentos com egocentrismo e com preocupações que as outras pessoas eu via as outras pessoas preocupadas talvez seja por isso que eu fui tão agraciado por Deus sempre tive tudo apesar de não ter nada olha só que incrível né eu vi as outras pessoas tão preocupadas se é sendo esperto né e não tinha nada olha só então eu comprei esse carro velho então tudo não casa com carro porque carro é uma despesa danada e aí quando apareci os problemas as vezes custava mil e quinhentos dois mil reais as vezes que era mais caro do que o carro as vezes gastava mais do que isso e vinha as pessoas falando assim mas não vale a pena o carro vale dois mil não sei o que e aquilo não entendia na minha cabeça cara eu falei assim mas eu não vendo o carro eu não tô nem aí eu tipo assim eu quero curtir o momento do carro botar ele pra trabalhar quero saber se eu gastei 10, 15 mil pouco importa se eu tiver vontade de ter outro carro eu vou ter e acabou isso chegava até me gerar um pouquinho de raiva até eu falava pô o carro é meu eu gasto o que eu quero e não tô preocupado eu não sou vendedor de carro quem tem que se preocupar se você paga dois mil e gasta três é vendedor que gasta dois mil tem que vender o carro por três, quatro mil pra oferir lucro eu não sou vendedor de carro ah Thiago mas aí você gasta muito dinheiro eu não sou vendedor de carro e aí eu não sou vendedor de carro